A Prefeitura Municipal de Mococa nomeou no dia 13 o novo Corregedor da Guarda Civil Municipal, o Sr. Fábio Alexandre Brunetti. A ação que cumpre a Lei 13.022 é uma conquista para o município, tendo em vista que o papel do Corregedor, GCM, será além de apurar atos indisciplinares dos membros de corporação, processando as reclamações e denúncias, promovendo ainda os procedimentos instaurados ao transgressor. A medida, além de ampliar a efetividade nos trabalhos da GCM, vem para garantir mais qualidade no atendimento à população, tendo em vista que o Corregedor fará o controle dos serviços realizados.